Salve rapaziada suave, eu sou o Eric começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês hoje, mano Hoje eu tô num ambiente diferente do que vocês estão acostumados a ver, tá ligado rapaziada? Como vocês podem ver, mano, eu tô numa obra, certo? Que no caso é o lugar que eu trabalho, tá ligado? E pra quem não sabe, eu trabalho de servente de pedreiro, mano, isso faz um tempo já, tá ligado? E hoje eu vou fazer um vlog, tá ligado, mano, mostrando como é o dia a dia de um servente na obra, tá ligado, mano? E não tem nenhuma casa aqui ainda, porque a gente tá começando a fazer essa obra, tá ligado? No caso tá na parte de fundação, mano Eu já explico pra vocês um pouquinho de como funciona, tá ligado? Mas antes de tudo, mano, deixa o seu like no vídeo aí, certo? Se inscreve no canal se você não for inscrito, mano, e me segue no meu Instagram EricSipYT, tá no primeiro link da descrição aí embaixo, certo rapaziada? E agora, mano, eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como é a fundação, tá ligado? Essas são as coisas aqui que eu tô fazendo no momento, tá ligado rapaziada? Mano, vocês tão vendo que tá cheio de buraco no chão, tá ligado? Aqui, ó, tem esses buracos aqui e tem esses serros, mano Esse terreno aqui era quase igual aquele ali, tá ligado? O pedreiro tá gritando dentro do barraco aí, ó, nem liga, nem liga Esse terreno aqui que eu tô, era tipo aquele ali, tá ligado? Mas isso aí, pra começar a fazer uma casa, a gente precisa fazer as fundações, tá ligado? Primeiro de tudo, a gente vai fazer esses buracos aqui, né mano? Eu vou mostrar pra vocês Vem um caminhão aqui, tá ligado? E faz vários buracos assim Aqui ele já tá com concreto Mas ele tem 3 metros de profundidade, tá ligado? Aí coloca um ferro dentro dele e enche de concreto Aí depois que encher de concreto esses buracos aqui A gente vai fazer esses quadrados aqui Que se chama sapato, tá ligado, mano? Vai fazer esse quadrado em volta assim Que é pra colocar essas gaiolas aqui, tá ligado? Tipo essas gaiolas aqui, mano, tá vendo? Isso aqui é pra dar resistência na casa, tá ligado? E depois de fazer essas sapatas aqui, ó Que vocês podem ver, tem várias, tá ligado? E não tem todas prontas ainda, mano A gente vai fazer essas valetas, tá ligado, rapaziada? Que também vai viga, mano Que é dessas vigas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Se liga, mano É essas vigas aqui, ó O tamanho dela, tá ligado? Isso aqui é tudo a gente que monta na obra, mano Depois que cavar todos esses buracos no chão Vai colocar um monte de ferragem dentro Aí vai encher de concreto, tá ligado, mano? Isso tudo é pra poder Ter uma resistência na casa, tá ligado? Pra sua casa não cair Sua casa, com certeza, tem uma fundação embaixo Tá ligado, rapaziada? E se não tiver isso daqui, mano Sua casa não vai ter muita resistência, tá ligado? Ela pode acabar caindo, ou sei lá Esmoronando e você tá dormindo Aí ela cai em cima de você Então sua casa tem que ter isso daqui obrigatoriamente, tá ligado? E se liga, rapaziada Como vocês podem ver, mano Tem um monte de sapato aqui, tá ligado? Elas parecem umas gaiolas, mano Tem dessas grandes aqui, tá ligado? Que no caso é uma broca dupla, tá ligado? Que é dois buracos no chão E tem uma sapata dessa grandona em volta E tem também essas pequenas aqui Tem uma linha, mas tem uma pequena aqui também Tá ligado, rapaziada? Que é essas pequenininhas aqui E, mano, aqui vai tá cheio de buraco Que agora tá começando ainda, tá ligado? Tem que cavar mais sapata, mais valeta E vai um monte de coisa ainda, tá ligado, rapaziada? Mano, e agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que tem aqui, tá ligado? Aqui tem uma bitoneira que a gente usa pra fazer massa E pra fazer concreto, tá ligado, mano? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí você vira ela aqui E aqui dentro fica um eco do caralho quando você fala, tá vendo? É uma bitoneira, mano Agora eu vou mostrar pra vocês o barraco que a gente usa pra guardar as coisas Vou mostrar ele por fora primeiro aqui, mano Tô gravando tudo errado aí, rapaziada Mas, ó, rapaz, eu deixo o nosso barraquinho, tá ligado, mano? Aqui tem uma caçamba também pra jogar sujeira E aqui é o nosso barraquinho Eu vou entrar nele pra vocês verem, mano E logo de cara aqui a gente já tem um banheirinho, tá ligado, mano? Como vocês podem ver Conquertadinho bonitinho, pá Tem uma privadinha Uma descarga aqui, ó Dá, né? Porra, agora vai fazer barulho, caralho E aqui, rapaziada Como vocês podem ver, tem luvas aqui, tá ligado, mano? Luvas Tem uma sacola Aqui tem pregos, mano Tem vários sacos de pregos aqui, tá ligado? Tem as coisinhas pra guardar essas coisas aqui Agora, mano, essa parte aqui A gente guarda ferramenta, tá ligado? A gente tem tipo um painelzinho assim Cheio de ferramenta Como vocês podem ver aqui, ó Aqui embaixo tem as maceiras Com algumas coisas dentro Aqui tem uma serra, tá ligado, mano? Tem outra serra ali Uma lixadeira Que no caso é isso daqui, ó Aqui, mano, também tem uma geladeirinha, certo? Que a gente tem aqui pra guardar água Guardar refrigerante Tem o leite aqui, tá ligado, ó Porque, mano, não dá, né? Trabalhar na terra No calorzão que tá, rapaziada Sem água pra beber, mano É foda, velho Não é camelo, né, mano? Tem que beber água e tem que ser uma água geladinha Vai tomar água geladinha Também que é foda, né? Aí tem as ferramentas aqui Que a gente usa pra cavar terra Essas coisas, carrinho E, mano, aqui, ó Fora Tem essa caçamba que tá cheia de terra, mano A gente tá tirando terra de lá, tá ligado? Dos buracos E colocando ali na caçamba E o foda, rapaziada Aqui no comecinho da obra aqui, mano Tava sem caçamba, velho E agora se liga O tanto de terra que tem aqui Que a gente vai ter que tirar tudo no carrinho Pra jogar na caçamba, mano É que vocês não conseguem ver direito, tá ligado? Mas tem muita terra aqui, velho Vai dar umas 5 caçambas daquela lá, tá ligado? Mano, é muita terra, velho Mas hoje a gente vai tá cavando uns buracos aí, tá ligado? Cavando sapato Provavelmente, né, Zé? Não sei, velho Ali tá uma pedreira que não quer aparecer, meu pai ali Tem meu tio também que trabalha, rapaziada Mas ele não chegou ainda, tá ligado, mano? É isso, a gente vai cavar o quê, pai? O quê? Cavar sapato? Nós vai ter que cavar mais buracos desse aqui, rapaziada Mas tá ferrado, mano Puta que parê É muita coisa Rapaziada Rapaziada, meu tio chegou aqui agora Dá um jai, tio E ali, ó Que vocês podem ver Vou mostrar pra vocês de perto ali Eles tão marcando as sapatas, tá ligado? Eles colocam essa linha aqui assim Que vocês tão vendo aqui, ó No gabarito Que no caso as madeiras em volta ali, tá ligado? Aí eles colocam um prumo aqui de centro Pra deixar bem certinho Marcado no meio, tá ligado? A sapata, rapaziada Agora ele tá marcando ali Eu vou mostrar pra vocês, peraí Se liga, rapaziada Você tá marcando aqui a sapata agora, tá ligado? Pra marcar o centro Vocês tão vendo, né? É tudo calculado, ó Não tem nada torto aqui, tá ligado? Tem que usar linha, treina Tudo com medida certinho Pra casa ficar, ó Perfeito Depois aí vai marcar em volta assim Vai ter que cavar o buraco Que é a parte mais chata que tem, né, mano? Vai ficar aqueles buracão ali Isso é louco, velho Isso aqui já tá marcado, ó É só ir cortando assim Você falou que meu tio chegou aqui agora Senão o Nilton vai ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Rapaziada, olha os trabalhadores Nossa equipe aqui é a mais rica que tem, tá ligado, né? Olha, os caras parecem topeiros cavando buraco, mano Cê é doido, tio E olha o tantinho de terra aqui, mano Tem que juntar essa terra aqui Pra depois terminar minha sapata ali, velho Minha sapata não sai nem do lugar ainda, rapaziada Se liga só Tá aqui ainda Vai que eu preciso daquela cavadeira Pra começar a cavar mais fundo, tá ligado? Aí eu vou juntando a terra aqui E aí quando ele terminar de usar a cavadeira Eu pego a cavadeira e começo a minha, certo, rapaziada? Agora eu vou ter que tirar essa terra toda daqui, mano E levar lá pra caçamba Vocês viram? A caçamba tá cheia, velho Ih, já tô suado já Sai louco, só aquele pouquinho que eu trabalho aí já sou E olha o meu tio aqui, rapaziada E aí, rapaziada, é nóis, hein? Olha como tá pingando, bicho, ó Isso aí trampa pra caralho, sai louco, mano É cada, 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 cada trabalhador que nós temos aqui que tá doido Eu sou o que mais trabalha, rapaziada Agora eu vou juntar essa terra aqui, mano For that bitch For that bitch For that bitch Você vai cortar mais alguma coisa? Deixa eu cortar? Traz pra cá só pra ficar no sol Traz pra cá só pra cá Raz pra cá Raz pra cá Rapaziada, ó, vocês veem, eu tirei uma boa parte da terra ali ainda, tá ligado, mas sobrou ali, tá ligado, e essas sapatas aqui eles já terminaram, olha, tá pronto, tá ligado, quando chega, tipo, perto do concat igual tá aqui, assim, ó, vocês não vão conseguir ver, já tá pronto, mas eu não vou conseguir terminar de tirar essa terra daqui, porque a caça melhor da frente já encheu, mano, vai ter que pedir outra, e agora eu vou ter que terminar a minha sapata que eu comecei lá, tá ligado, rapaziada, então, marcha, né, trabalhar, já tô cansado pra caralho, os caras já regou, já foi beber água, já, e é isso, mano, agora eu vou terminar minha sapata ali, isso é louco, essa terra tá dura, mano, tá horrível, tá foda de tirar, rapaziada, mas é isso, mano, vamos terminar a bichuda aí, tá ligado, até daqui a pouco. Rapaziada, tô mais de duas horas cavando aquela sapata ali, eu não termino, velho, se liga, tá assim ainda, tô suado pra caralho, já tá nessa profundidade aqui, ó, tá fundinho até, mas tem que ficar assim, velho, que é fundo pra caralho, ou seja, não foi nem metade ainda, e eu tô esgotado já, tô quase deitando aqui pra dormir, cara do céu, você é louco, tá muito quente hoje, solzão tá estralando só, ó, sem nuvem no céu, pra cobrir o sol, tá foda, rapaziada, se eu não desmaiar aqui até daqui a pouco, eu não digo nada, mas é, se terminar ali, já que eu volto com vocês. É, né, velho, nós lá no sol se matando, isso é que dente na sombrinha, tive que vir tomar uma água, rapaziada, é louco, mano, calor da pega. E aí E aí Rapaziada, depois de 5 mil anos, cavando essa sapata aqui, mano, terminei, velho, vocês estão vendo aí, agora eu vou entrar aqui dentro, vou gravar pra vocês, ai, quase bati o pé no ferro, tá foda, Tá fundo, velho, tá louco, ó, tá fundo agora, rapaziada, tá aqui, assim, ó, tá vendo, ó, agora tá pronta, mano, e agora eu vou descansar aí, que eu mereço, né, e deixar os camelos trabalhar, agora o velho tá aqui, ó, trabalhando, juntando terra, cavando outra sapata ali. É forte essa, essa coisa aqui, esse, essa garra aí que solta o bagulho no chão, rapaziada, caminhãozão, gigante, e vai ficar fambona, cara, olha. Olha que louco, rapaziada. Se liga, rapaziada, ele deixou essa caçamba aqui agora, agora ele vai pegar aquela ali com sujeira, né, tá ali, colocar a correntona aqui. Como é que coloca? Ô, caralho. Ô, malpês, olha essas correntes, velho. Cê é doido? Ô, braço forte do caralho, hein, cara. Cê é doido? Agora tem que arrumar essas caçambas aqui no lugar, tio, né, vai arrumar aqui, quando tiver tudo certinho, eu volto pra mostrar pra vocês, certo? Já era, rapaziada, caçambas colocadas no lugar, agora vai levar aquela embora. E agora tem duas caçambas aqui, ó, pra nós encher de terra, fio, esquece. Ó, rapaziada, meu tio já regou aí da segunda sapata que ele tá cavando, pediu pra ele terminar. Vai ter que ficar de motorista dos carrinhos pra levar sujeira, e eu vou ter que terminar essa sapata aqui, velho. Porque o bicho já tá perdendo a mandioca ali, não tá aguentando mais. Tem que terminar, então, né? É triste essa vida, cara, mano. Rapaziada, então é isso. Já deu minha cota de hoje, tá ligado? Já trabalhei muito. E agora eu vou embora almoçar, mano, que já tá na hora de almoçar, tá ligado? E eu vou ter que ir pra escola, ou seja, todo dia eu tenho que trabalhar somente meio pedido, das oito até meio-dia, mano. Aí eu vou pra escola das duas e quinze da tarde até nove e quinze da noite, que tá integral agora, tá ligado? Tá uma merda, mano. Pra fazer o quê? Tem que ir, né, rapaziada? Cavando umas sapatas aí hoje, como vocês viram, tá ligado? Mostrei um pouquinho de como que é, expliquei. E vocês viram como que é meu dia, velho. Tá sendo cansativo no começo de obra, mas eu acho que a parte mais cansativa da obra, mano, é tipo assim, fundação, cavar buraco, tá ligado? Porque câncer, realmente câncer, porque é pesado, não sei se é pesado, tá ligado? Mas eu acho que depois que começa a subir muros, sabe, essas coisas assim, não é tão pesado, mano. Fazer massa, nós fazemos na bitoneira, tá ligado? E é isso, rapaziada, é de boa, tá ligado? Pra quem acha que é tão pesado assim, é pesado, mas se você começar a pegar firme, mano, você vai acostumando, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, certo, mano? Deixa bastante like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, mano. E me segue no meu Instagram, ericsipypt. Tá no primeiro link da descrição aí embaixo, certo, rapaziada? Então é isso, mano, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.